Na valente terra nordestina Em meados de outubro de 1930, quando o bando de Lampião entrou na cidade de Aquidaban, em Sergipe, o ínfimo contingente policial fugiu às pressas, deixando as pessoas totalmente desprotegidas nas garras dos cangaceiros. Aquele era o retrato da Força Policial Sergipana, do governador Eronildes de Carvalho, filho de Antônio Caixeiro, sem dúvida um dos maiores coiteiros que o famigerado Lampião teve na sua vida bandida por cerca de 20 anos no Nordeste Brasileiro. José Custódio de Oliveira, o Zé do Papel, em virtude de ser uma pessoa aparentemente de classe privilegiada, de classe média para rica, um pecuarista e proprietário da fazenda Pai Joaquim, fora abordado por Lampião e dentro de sua residência na cidade de Aquidaban, além de certa quantidade de dinheiro, fora encontrado 10 balas de fuzil em uma cômoda, sendo daí interpelado para contar onde estava a arma, pois, pela lógica, havendo munição haveria a consequente arma, oportunidade em que o trêmulo cidadão afirmou ter emprestado mosquetão para o juiz de direito daquela comarca, doutor Juarez Figueiredo. Tal fato provavelmente incutiu na mente de Lampião que a arma fora passada ao juiz justamente para que ele se defendesse de seu bando. Daí, enraivecido com o fato, o chefe do cangaço, irracional e impiadosamente, arrastou Zé do Papel ruas acima e, em frente a um armazém próximo da praça principal da cidade, decepou a golpes de faca à sua orelha, depois do bando ter praticado saques no comércio local e tantos outros crimes de tortura contra pessoas amedrontadas, dentre os quais o assassinato de um débil mental de nome Souza de Manuel do Norte, mais conhecido por abestalhado, que se fez de corajoso na sua insanidade sacando um pequeno canivete com o qual cortava fumo de corda para fazer seu cigarro de palha e com a tal arma teria desafiado os cangaceiros. Diante do fato, o sanguinário Zé Baiano partiu em verdadeira fúria contra o pobre doido, ceifando a sua vida a golpes do seu longo e afiadíssimo punhal de 70 centímetros em luta totalmente desigual de um ínfimo canivete em mãos de um doente mental contra um longo punhal em mãos de um feroz e impiedoso cangaceiro. Não satisfeito com o bárbaro assassinato, Zé Baiano abriu a barriga da pobre vítima para retirar gordura e untar as suas armas de fogo. Tal prática era useira e vazeira quando os cangaceiros eliminavam as suas vítimas e queriam impressionar a população para serem mais respeitados ainda do que já eram. Consta que Zé do Papel, na agonia de sentir o sangue escorrendo o pescoço abaixo, ainda foi obrigado a beber um litro de cachaça que ao mesmo tempo era usado para estancar o seu ferimento e aliviar a sua dor. Em meio a esse místico de humilhação, crueldade, sangue e cachaça, o endiabrado cangaceiro Zé Baiano pegou o roceiro Eduardo Melo e após espancá-lo com o coice do seu fuzil, também cortou a sua orelha seguindo o exemplo de seu chefe. Zé do Papel ainda viveu por muito tempo e viu o cangaço se acabar e seu carrasco morrer. Entretanto, o Eduardo Melo não teve a mesma sorte e faleceu cerca de um mês depois da perversidade sofrida. Assim, Aquidaban viveu o maior dia de terror de sua história. Assim, Aquidaban foi vítima das atrocidades dos cangaceiros e para sempre pelos seus sucessores moradores aquele dia será lembrado. Assim, Aquidaban fora vítima também do próprio Estado que deveria ser o protetor do povo, mas que estava ausente. Ausente pela covardia dos seus policiais que fugiram mato adentro, sem esboçar em reação alguma, ausente pela pouca ou nenhuma vontade política de verdadeiramente se combater o cangaço nas suas terras. De tudo isso, por incrível que pareça, a justiça de Aquidaban sequer abriu processo criminal contra Lampião e seu bando. Teria o juiz Juarez Figueiredo, mesmo que estava com o fuzil emprestado de zé do papel, responsável indireto pelo decepamento de sua orelha, se acovardado para não providenciar qualquer procedimento judicial contra Lampião? Por outro lado, em igual modo de impunidade falando, e a história de certo modo comprova, que a polícia de Sergipe era uma polícia de faz de conta. Fazia de conta que caçava Lampião, e Lampião, por sua vez, fazia de conta que era caçado. Lampião 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 Legenda por Sônia Ruberti